O Juiz Drede Ele foi criado pelo John Wagner e pelo Brian Bolland em 76, 78 Agora não lembro exatamente, mas eu já fiz um vídeo falando sobre a criação do personagem E no momento que ele foi criado, a gente estava numa década de 70 completamente conturbada Final da década de 70, a crise econômica pegando mais pesados Problemas sociais, depois dos movimentos sociais dos anos 60, 70 A gente tem vários problemas sociais estourando ainda nesse final da década de 70 Inclusive várias crises do petróleo Na Inglaterra especificamente, onde a gente tem o Juiz Vamos dizer que o neoliberalismo estava pegando muito, muito pesado E a Margaret Thatcher já estava como primeira ministra Ela estava fazendo programas de austeridade que destruíram bastante a sociedade Enquanto favoreceu o enriquecimento de alguns grupos Bem, o Brian Bolland, nem o Brian Bolland, nem o John Wagner eram desses grupos favorecidos E o Juiz, ele traz uma ideia de questionar justamente essa atual situação da Inglaterra Jogando a gente num futuro bastante distante, ou não tão distante assim Onde não existem mais cidades, existem três ou quatro megacidades Onde a população é completamente aglutinada, pasteurizada e dominada Por uma casta de policiais, que são os juízes Eles têm uma lei muito rígida E essa lei, ela é seguida à risca Sendo que os juízes podem executar as pessoas Se eles assim acharem que deve acontecer No Juiz Dred, e aí a publicação, ela era na 2000AD É uma revista mensal, que tem várias, junta várias edições Várias histórias, títulos, personagens dentro de cada uma das edições O juiz era só mais um dos personagens que era publicado dentro dessas histórias E a gente, os ingleses, acompanhavam as histórias assim Essa série essencial, ela vai reunir histórias, arcos Tramas que são próximas, que fazem, remetem ao mesmo tema No Juiz Dred vs. Juiz Morte A gente vai ver esses vários encontros que ocorreram Entre o juiz, principalmente o Dred, mas os juízes Com o multiverso Com o multiverso, na verdade, com juízes de um outro universo Que decidiram que a vida é o maior crime de todos E todos os seres vivos devem ser eliminados Eles conseguiram isso no universo deles E agora, conhecendo outros universos Eles decidiram levar isso à risca para o resto do mundo Para o resto do multiverso, na verdade São histórias que foram publicadas, por exemplo Entre em 1980, 81, 85, 86, 98 e 99 E depois reunidos aqui em 2022 E que, bem, esses personagens vão sendo Sempre reaparecendo É legal Nossa, o Juiz Morte e todo o seu grupo Como a gente pode chamar eles de Cavaleiros do Apocalipse Eles são bastante perigosos Porque eles são praticamente imortais Qualquer ataque sobre eles O corpo deles é muito difícil de ser destruído Existem formas do corpo ser destruído Mas um simples tiro não vai resolver a situação Olha só, os outros juízes E assim a gente vai acompanhando A primeira aparição do Juiz Morte Que vem desse multiverso E a partir do momento que o corpo dele Eles conseguem destruir o corpo dele A alma, ela invade outras pessoas E aí ela tem que ser presa dentro de uma telepata A telepata do grupo, a Juíza Anderson Da Força Psy Ela serve de incubadora E aí assim que o Juiz Morte Ele é preso num tipo de gosma Que, bem, um tipo de gosma Que impede que a mente dele saísse E ela fica em animação suspensa Na segunda história Sem, pode ser um spoiler Mas é o spoiler das primeiras 20 páginas A segunda spoiler, a segunda história A gente acompanha como que é o retorno desse personagem E a Juíza Anderson Ela tecnicamente vai ser a protagonista Desses embates com o Juiz Morte O Dred e os outros juízes Eles aparecem, fazem aparições pontuais Sempre violentas Mas essencialmente O que a gente tem nesse encadernado É um grande confronto Entre a Juíza Anderson E o seu principal antagonista Que é o Juiz Morte E todos esses juízes sombrios Que são os... São chamados de juízes negros Nas primeiras histórias Elas são ainda em branco e preto Mas quando a gente vai avançando no tempo No tempo de publicação Da Inglaterra Lá das progas As revistas começam a ganhar cor E aí, bem É uma outra... É um outro sentimento de leitura Porque é muito... Muito boa também as cores Muda um pouco o tipo de narrativa Essa aqui é o John Wagner e o Alan Grant Com o Brett Ewings Cliff Robinson e Robin Smith Com cores de Charlie Kirchhoff Olha só como muda bastante A forma de contar a história As cores, elas compõem também Não só um cenário Mas elas participam da narrativa Então a gente tem uma mudança Bem interessante Onde começa a fazer parte Da forma de se escrever As próprias cores E bem, tem toda essa invasão Dos juízes negros Para tentar matar todo mundo Bem, é divertido A forma como esses zumbis Cavaleiros do Apocalipse imortais Eles invadem Megacity E os personagens tentam fazer O que podem para evitar Que tudo seja destruído Inclusive o Juiz Dred é sempre o machão E ele sempre acha Que está abafando e matando todo mundo Mesmo sabendo que ele não pode matar Ninguém contraria o Juiz Dred No final Na última edição Que a gente tem nessa revista É um jogo de RPG É um tipo de jogo de RPG Onde a gente vai virando as páginas Indo de quadrinho em quadrinho Vá para o quadrinho tal Vá para o quadrinho tal Dependendo do que você escolhe Mas um pouco mais complexo Do que normalmente a gente vê Nesses RPGs de revista Porque existe toda essa primeira página As regras para você fazer o seu personagem Como que funciona o dano Então tem que usar dados Tem que usar Fazer uma Uma tabelinha De pontos de vida Para você enfrentar o Juiz Morte E provavelmente morrer Das mais diversas maneiras É divertido Se vocês tiverem tempo Acho que vale a pena Pelo menos explorar um pouco Esses jogos de RPG Enfim E aí a gente tem toda a questão São vários artistas Como eu disse O desenho A arte vai mudando Mas acho que vale a pena Só mencionar um pouco O conceito Desses personagens Desses novos personagens Imortais Porque sim Eles vão pegar Uma ideia de Cavaleiros do Apocalipse Quando eles aparecem Cada um deles É o Juiz Morte Juiz Fogo Juiz Ruína E o Juiz Medo Para Elementos Ou Medos essenciais Que podem destruir Todas Que são Preparados Especificamente Para matar Qualquer Qualquer pessoa Enfim Legal Mais uma História legal Vamos ver O que vai vir No essencial Número 4 Que arco vai vir No essencial Número 4 E eu já estou esperando Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Quero saber Se vocês leem O Juiz Dred Gostam desses arcos Do Juiz Morte Várias dessas histórias Já foram publicadas No Brasil Não foram todas Mas várias delas A Mythos publicou Em Cerca de dois encadernados Que ela Que foram lançados Nos últimos 20 anos Esse daqui Acho que A única história Tem umas duas Ou três histórias Que são Inéditas Ou pelo menos Parte delas Que ficou Inédita no Brasil Mas Para quem acompanha Já o Juiz De longa data Deve conhecer Essas Essas histórias Ou pelo menos O personagem Certamente conhece Eu queria saber De vocês O Juiz Morte E esses Cavaleiros Do Apocalipse Eles aparecem Mais vezes Mais do que Nessas páginas Que a gente tem Aqui nesse essencial E como que é a interação Gostam ou não gostam É uma pegada Completamente diferente As críticas Que existem No Juiz As críticas sociais De polícia De excesso policial Excesso de força policial Nesse caso Pega uma ideia Mais sobrenatural Então muda um pouco A perspectiva O status quo Do personagem Enfim Comentem aqui A gente conversa Comentários Enquanto isso Me sigam no Instagram No arroba A gente fala Sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Juiz Dread Você encontra por lá Todas as essenciais Elas estão por lá E os outros Encadernados também Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o Rafael Do Multiverso NTV A gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Sempre tem entrevistas Convidados E são episódios atemporais Por causa das várias Recomendações Que a gente faz Então procura No Spotify No Courage Ou qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos